O que é que vocês estão? Que o melhor do Senhor possa ser derramado sobre a sua casa, sobre a sua família durante este dia, tá bom? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre ensino religioso, conteúdo que nós já estudamos e fala exatamente sobre o amor de Deus, sobre o cuidado que nós tanto precisamos, né? Desse amor, desse cuidado e nós sabemos que Ele tem feito isso com todo o seu amor, com todo o seu carinho. E aqui no nosso livro de ensino religioso, nós estudamos uma atividade que falava exatamente sobre isso, sobre esse cuidado. E eu gostaria de ler um versículo que está aqui no livro de ensino religioso que diz assim Pela manhã, Deus nos alimenta com o seu amor e assim toda a nossa vida continua sendo festa e alegria. Então esse é um presente que o Senhor nos dá todos os dias. Um novo dia quando amanhece, o dia quando Ele termina, a oportunidade, né? O fogo de vida que nós temos, o ar que nós respiramos. Então tudo isso é presente de Deus na nossa vida, na verdade. A sua família, a sua casa, né? Que Ele abriga do sol, da chuva, que Ele protege. Então tudo isso são os presentes de Deus na nossa vida, na sua vida, né? E como é que você agradece a Deus por isso? Como é que você costuma agradecer? Você faz uma oração, você se junta com a sua família, de alguma forma para agradecer ao Senhor. Então assim, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão fazer na atividade, lá no link que vocês irão receber. Vocês vão desenhar como é que vocês agradecem a Deus. Da forma que você agradece. Se é com palavras, você pode escrever uma frase. Se é fazendo algo, orando, você pode desenhar você e sua família, tá bom? Esse espaço é para que você represente como é que você tem agradecido a Deus por todos esses presentes que Deus tem dado a você. E também tem outra questão que fala. Eu li aqui um versículo que se encontra lá no livro de Salmos, 90, versículo 14. Onde é que está escrito o livro de Salmos? Ele fica em qual livro? Como é que se chama? Ele se chama dicionário, bíblia, como é gramática? Então você vai procurar e vai marcar como é que se chama esse livro tão sagrado que está escrito a palavra de Deus, que ele deixou para todos nós, tá bom? Então essa foi a nossa revisão desse conteúdo que nós já tínhamos visto antes de entrarmos de férias, tá bom? E eu desejo desde já que vocês estejam bem. Sintam-se abraçados, né? Receba o meu abraço virtual e continue em casa, tá bom? Tchau e até a próxima. Beijos!